Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho, sol no signo de câncer em harmonia com urano no signo de touro. Essa boa energia traz alívio imediato para o dia e para o final de semana. Depois de toda aquela tensão lá, causada por Marte Urano. De alguma maneira, descobrimos um modo de tirar uma carga, um peso que carregávamos sobre os ombros. Ou de desempatar uma situação que estava bloqueada com cartas marcadas e com placar já decidido. Não é que as coisas se movem e mostram desdobramentos inesperados. Isso é um dos milagres que o urano, quando está de bom humor, nos traz. Esse é um ciclo de facilidade para a mudança. As peças se movem, portanto a gente pode remanejar as situações e, portanto, a gente pode conseguir outros desfechos. Direcione sua atenção para o que esteja precisando de novos ares, de um desempate e de uma boa surpresa. Outra dica boa. Vocês veem que eu gosto de dar dicas. Não é só descrever ou fazer previsões do que está rolando naquele dia. Eu gosto de dar dicas para vocês poderem entrar em sintonia, numa boa sintonia, que o planeta ou o ciclo planetário esteja trazendo para vocês poderem aproveitar a boa onda. Então, vamos lá. Essa é uma boa onda. Volte para um assunto para o qual você já tem esgotado todo o seu repertório de ideias, todas as suas possibilidades e tentativas. Agora, com a cabeça fresca, graças ao frescor que o urano traz para esse sol, e um novo olhar para uma velha questão vai descobrir uma solução diferente que não havia lhe ocorrido antes de maneira alguma. De novo, coisa de urano. Terceira dica, essa é a mais quente de todas. Preste atenção também no que chegar para você assim por acaso. principalmente se for bem fora do habitual, principalmente se te surpreender. Abra as portas. Aí tem coisa boa, vem novidade boa a caminho.